Dica da semana da fábrica dos óculos, gente prestem atenção porque a dica essa semana é super quente imaginem aquelas marcas que vocês amam como Carolina Herrera, Skadar, Marc Jacobs, entre outras com 50% de desconto é isso mesmo que eu falei, 50% de desconto e elas são lindas, vou experimentar para vocês essa aqui da Carolina Herrera que o preço dela fica 300 e alguma coisa, é um Carolina Herrera, um óculos super classudo, muito elegante e atemporal, não é? Então vale a pena aproveitar essas condições da fábrica dos óculos e renovar os óculos de grau que eles fazem parte, não é? do nosso estilo e eles são hoje em dia um acessório de moda, olhem esse aqui que legal, são vários modelos, muitos modelos tem esse aqui da Skadar, que é um óculos mais estreitinho, ó, eu adorei esse modelo aqui, todos eles com 50% de desconto e é a hora da gente comprar aquela marca tão sonhada por um preço muito bom com 50% de desconto e chegaram também modelos novos em óculos com clipom teve um tempo que o óculos com clipom, ele só tinha naquele modelo tradicional, hoje não ele vem em todos os modelos da moda e são lindos, práticos e claro, são dois em um, muitas vezes três em um olhem aqui, ó gente, olhem que óculos lindo, ó, ele tem o óculos solar e o óculos de grau, tá? e tu nem percebe que ele é um óculos em clipom, porque ele fica bem firmezinho e os modelos, vamos combinar, não é? são lindos, isso sem falar que a fábrica dos óculos também está com a promoção de lentes em dobro Rodenstock, Varilux e Zaz, você compra uma dessas lentes e ganha uma outra inteiramente gratuita que você pode colocar no seu óculos de receituário ou no seu óculos solar enfim, você fica com dois óculos novos, com essas lentes que são tão especiais a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant se você não puder ir até lá, a fábrica dos óculos também tem a fábrica dos óculos domiciliar é só chamar a fábrica dos óculos e aproveite, não perca essa oportunidade de comprar grandes marcas com 50% de desconto o que eu vou falar sobre o que aconteceu?